Ora viva, sejam bem-vindos a Balanço Exclusivo FM A vossa sintonia de eleição, votos de um feliz 2020 É pois é, são neste momento 18 horas e 27 minutos E o Camusé Keller, ela que tem sempre algo para dizer Já começou o ano, com a sua acutilância O Camusé Keller, o que é que tu tens para dizer agora? Mocota, sou meu, sou eu, não sou eu que tenho coisas para te dizer Tudo, nós estamos a ver tudo, estamos a ver tudo, estamos a ver tudo Mas, S.A. não se adquese Tá difícil vos gostar, vocês não estão a nos ligar Em 22 vão precisar dos nossos dedos para voltar Tá difícil apoiar O povo tá sempre a chorar Em 22 vão precisar E é isso, vamos vos odiar O povo já não sabe se vota em qual nome Parece que a prisão do Zeno não mata a fome Essa luta do poder não tá nada a resolver Até procurar emprego tamo a morrer E o tomate que tá rival tá estragalado Até o preço do combustível não dá pra cambiar Se o presidente sou, voar voar Tribunal não prende, só soltar soltar Zango, oito mil estamos apanhados o ar Em vez de resolver, então bora se vingar O povo não come documento do cuito com a naval Só de 5, 5 anos, nosso dedo vale Em 2022 vão nos bajular com que? Até pra vos gostar, vocês dificultam Che, vossa governação não pode irritar assim Até o mal se faz bem, tá ali o Covid do Xi Jinping Tá difícil vos gostar Vocês não tão a nos ligar Em 22 vão precisar Dos nossos dedos pra votar Tá difícil apoiar O povo tá sempre a chorar Em 22 vão precisar E é isso, vamos vos odiar O povo não vai sujar então o dedo à toa Não vai votar em vão Em qualquer pessoa, que mal tem-se o outro Entrar no poder Ou o que tá aí, então saber resolver A maca do povo, eu sei que são tantos problemas Mas os de base é propósito do sistema Não se admite que a água ainda vai Roboderar o público e do cargo não sai Isso não dá, não dá Não dá, não dá Temos 18 províncias, mas tudo é Luanda Por isso não faturamos com o turismo 17 milhões pra limpar essa casa é como? Assim fica difícil vos entender Cotas Dinheiro é do ministério Não é pra vossas contas Chega um certo tempo que temos que ser sérios Se calhar é melhor Angola importar políticos Tá difícil vos gostar Vocês não tão a nos ligar Em 22 vão precisar Dos nossos dedos pra votar Tá difícil apoiar O povo tá sempre a chorar Em 22 vão precisar E é isso ou vamo vos olhar